Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora Nunca fôde depois sem amor, vem pra cá sem sentir Joga essa roupa, na minha direção Sabe que é seu, tu não tá gostando E no outro dia, me que fala que me engana Joga essa roupa, na minha direção